Collor foi o primeiro presidente a sofrer impeachment no país. Em 1989, Fernando Collor de Melo, aos 40 anos, derrotou Lula e se tornou o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois do fim do regime militar. Representava o caçador de Marajás, político jovem, eleito com as promessas de combater a corrupção e abrir a economia. A primeira medida polêmica, o Plano Collor, confiscou a poupança dos brasileiros, mas não conseguiu controlar a hiperinflação. Em 1992, em meio a vários escândalos de corrupção, a Câmara abriu uma CPI para investigar Collor. Em seguida, foi aberto o processo de impeachment. É sim, e que o Brasil... Collor renunciou para tentar escapar. Mas no final do ano, o Congresso, pela primeira vez na história, aprovou o impeachment de um presidente. Collor teve os direitos políticos caçados por oito anos e foi processado por corrupção. O vice, Tamar Franco, assumiu a presidência até o fim do mandato. Collor tentou voltar à cena política no ano 2000, quando disputou e perdeu a Prefeitura de São Paulo. Em 2007, ele se elegeu senador pelo PTB de Alagoas. Em 2014, foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal das Acusações de Corrupção, 22 anos depois do impeachment. Mas a partir daí, o ex-presidente se tornou alvo da Lava Jato. A principal acusação, a de receber mais de 20 milhões de propina da BR Distribuidora, levou a essa condenação agora no STF. Em 2022, Collor ainda tentou o governo de Alagoas, mas foi derrotado. O mandato de senador terminou no começo deste ano. É uma história tão incrível que nem parece real, né? Parece ficção. Bom, a gente volta agora a falar com a Carol, em Brasília, contando pra gente, afinal, ela estava descrevendo quais são os próximos passos para saber quando a pena começa a ser cumprida. Carol? Pois é, Oineg, retomando aqui, essa prisão não vai ser imediata, vai depender da publicação do acórdão e dos julgamentos dos recursos da defesa. Ainda podem ser apresentados os chamados embargos de declaração que não mudam a decisão e também não tem prazo para serem julgados. Essa pena de 8 anos e 10 meses por lavagem de dinheiro e corrupção passiva foi bem menor do que a proposta pelo relator, o ministro Edson Fachin, que defendeu mais de 33 anos de prisão. Voltamos ao estúdio. Lela.